Quero falar um pouco de novo sobre a guerra na Ucrânia. Não há dúvida de que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi lamentável e vai ser causa de muito sofrimento, de muitas vítimas, inclusive inocentes, na Ucrânia, estragos importantes na Ucrânia e em outros países, para os países da Europa particularmente, mas para a economia mundial como um todo, inclusive para o Brasil. Quem sou eu para dizer o que é ou não do interesse da Rússia, do interesse nacional da Rússia? Quem sou eu para dizer se houve ou não erro de cálculo do Putin ao tomar a decisão de invadir a Ucrânia? Mas parece claro que foi uma decisão temerária e arriscada. A Ucrânia é um país grande, de 44 milhões de habitantes, é o segundo maior país em extensão territorial na Europa, depois da própria Rússia, então não é uma decisão fácil essa que foi tomada por Putin. Por outro lado, não vamos esquecer a contribuição da Ucrânia, das lideranças políticas e do governo da Ucrânia para essa crise. Por exemplo, em 2018, a Ucrânia anunciou como objetivo da sua política externa entrar na OTAN e na União Europeia. entrar na OTAN, uma aliança política e militar, evidentemente muito mais problemático, tendo em vista a proximidade da Rússia. Em 2019, a Ucrânia colocou na sua Constituição, aprovou uma Constituição que endossa o ingresso do país na União Europeia e na OTAN. Outro exemplo do comportamento das lideranças ucranianas. Os acordos de Minsk, de 2014 e 2015, que foram feitos com o objetivo de pacificar a situação nas províncias do leste da Ucrânia, da região de Dombás, acordos que foram negociados a partir de entendimentos entre os europeus ocidentais, a Rússia, a Ucrânia e as províncias rebeladas, de maioria russa, de Lugansk e Donetsk. Esses acordos não foram cumpridos. Não digo que tenha sido a Ucrânia a única responsável pelo fracasso desses acordos, mas é fato que a Ucrânia contribuiu para que eles fracassassem, na medida em que, por exemplo, não cumpriu uma parte essencial desses acordos, que era a transformação da Ucrânia numa federação com autonomia relativa para todas as províncias que passariam a ter o direito, que elas não têm hoje, de eleger os seus próprios governadores. Os governadores das províncias ucranianas são indicados por Kiev. E isso era parte do acordo, não foi cumprido. Em resumo, embora a situação seja triste, lamentável, com muito sofrimento na Ucrânia, é preciso que os brasileiros tomem cuidado, desconfiem das narrativas unilaterais que apresentam o governo e as lideranças políticas ucranianas como vítimas inocentes de uma situação criada pela Rússia.